Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu tenho uma boa notícia pra você que tá aí aguardando receber o seu auxílio emergencial e está com problemas no aplicativo Caixa Tem. Seja problema, não consegue cadastrar e-mail, não consegue cadastrar o seu número de celular ou então ali aquele chat não funciona, se você tiver qualquer problema no Caixa Tem você sabe que você vai conseguir sacar o seu benefício de uma maneira bem simples e indo direto nas agências. Mas antes de eu falar sobre isso, eu peço pra você que ainda não é inscrito aqui no canal que se inscreva pra poder estar recebendo tudo sobre o auxílio emergencial em primeira mão Assim que a gente postar, você já vai ser notificado se o seu sininho estiver ativado Também lembre de curtir, compartilhar com seus amigos e deixar um comentário aqui embaixo Bom pessoal, a novela do auxílio emergencial está aí, muita coisa está acontecendo muitas pessoas ainda estão em análise, deu dados inconclusivos Mas se você, atenção, se você está aprovado, se lá no aplicativo do auxílio emergencial o seu status está como aprovado e você não consegue acessar o aplicativo Caixa Tem seja por qualquer motivo que for, então seja porque o e-mail não está dando certo você não está recebendo e-mail ou você não tem um celular para poder fazer todo aquele passo a passo ou você não entende, as agências da Caixa estão abrindo até no fim de semana em algumas cidades para auxiliar e você vai poder gerar o seu código de saque diretamente na agência Isso mesmo, o gerente da agência vai conseguir gerar pra você, tá? Essa semana eu recebi um relato daqui da minha cidade de uma pessoa que estava com muita dificuldade o aplicativo dela travava e ela não conseguia nem ver a conta digital dela então ela foi até a Caixa Econômica Federal e lá eles conseguiram gerar o código para ela, tá? Mas olha, ela me disse que no primeiro dia que ela foi, ela recebeu o código o código tem uma validade de duas horas, igual o código que você tira no celular mas no primeiro dia ela não conseguiu sacar o benefício dela ela teve que em outro dia gerar um novo código lá na agência da Caixa e assim ela conseguiu sacar o benefício dela na lotérica, tá? Então gente, é importante vocês entenderem isso que esse código que é gerado lá pode ter alguma falha mas se você tentar de novo pode ser que você vai conseguir sacar o seu benefício tranquilamente, tá? Eu não sei informar se as agências da Caixa do Brasil inteiro estão fazendo isso aqui na minha cidade, na minha região, que é o sul de Minas, estão fazendo eu vou deixar até aqui embaixo na descrição do vídeo um link para uma matéria do G1 onde estava falando de agências aqui no sul de Minas que estavam abertas hoje para as pessoas poderem fazer o saque do benefício e gerar os códigos diretamente dentro da agência, tá? Mas o que você vai precisar para poder gerar esse código? Bom, você vai ter que deslocar para a Caixa você só vai ser atendido lá se o seu status estiver como aprovado se você está reprovado, se está em análise ou dados inconclusivos não adianta você ir lá que você não vai conseguir sacar o seu benefício segundo ponto a data de saque sua já tem que ter passado ou então o seu dia então, por exemplo, se a data de saque sua estava programada para segunda você só pode ir de segunda em diante na agência da Caixa para poder tentar fazer esse saque antes disso não vai adiantar você não vai conseguir gerar o seu código lá e você vai perder tempo na fila outra coisa, você tem que levar os seus documentos pessoais já com cópia RG e CPF então, leva a cópia da RG e CPF sua para poder adiantar o processo e lá eles vão conseguir gerar o código vão te dar o código você pode ir ou no Caixa Eletrônico ou dirigir até uma lotérica e fazer o seu saque então, eu acredito que todas as agências devem estar fazendo isso como você diz, eu não vou afirmar que o Brasil inteiro está fazendo mas como aqui no Sul de Minas, bastante agências estão fazendo e a Caixa é um banco federal então, eu acredito que essa ação deve estar sendo feita no Brasil inteiro é um ponto positivo para a Caixa porque o aplicativo deles não está funcionando legal então, se você está aí com o seu benefício travado e não consegue sacar saiba que se você for até uma agência, você vai conseguir bom pessoal, espero que eu tenha ajudado você com esse vídeo se eu ajudei, lembra de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal deixa um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo E aí